Este acidente envolvendo uma motocicleta e uma pampa aconteceu na manhã de hoje por volta das 8 horas e 20 minutos entre as ruas Amadeu Pereira e Setembrino Tomasi, no bairro Alto da Glória, em Pato Branco. O impacto foi forte. O motociclista chegou a ser arremessado ao parabrise da mini picape. Profissionais do SAMU socorreram o motociclista que sofreu uma luxação no joelho. Ele foi encaminhado a casa hospitalar. No carro, ninguém ficou ferido.